nossa para bater lá para bater lá vir 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 o outro tá na árvore aqui ó amigo dele tá na árvore e olha lá indo lá chama papai rapaziada ó deixa o likezão aí rapaziada aqui em virar membro mano tem a garantia no squadzinho ali rapaziada e também tem acesso ao nosso grupo do whatsapp beleza vira membro aí apenas oito reais por mês mano vira membro tem mensagem destacada aí ó 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 e aí ó 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 O que é isso? Peguei ele Levanta ele E aí mano E aí mano E aí mano E finalizando meu parceiro ali cara Não Eu matei ele no fogo, ele ia morrer sozinho Ah entendi Cadê um salve pra rapaziada ai Da live Quem que é? Luquinha morte Você conhece? Faz até isso Youtube Não é isso não É meu parceiro Tem cara aqui Tem cara aqui Vai morrer mano Se o seu amigo não subir Alô, alô, alô Aê mano E aí meu parceiro E aí Alve Arruxar, arruxar Arruxar Abriu comigo aqui rapaziada Cuidado Arruxar 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 O seu avião está fumando Arruxar Arruxar O seu avião está fumando Arruxar 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 O cara pensa que esse carro é Indestrutivo Está aqui nessa casa Cuidado! Peguei um. Matou! Matou, matou. O cara tava deitadinho, mano. Corre, mané. Cuidado! Tá cheio, velho. Eu ia ficar em cima da torre ali, mano. Cuidado! Tem cara aqui comigo. Tem um squad aí, doido. Foi aqui. Não tô vendo esses casos que tá falando. O carro vindo ali, ó. Cuidado! Parado aí, eles. Morte. Ah, pode atirar? Tá bugado, pô. Aquilo é a moto, mano. Awesome! E aí, Jesus. Cuidado! O outro tá na árvore aqui, ó. Amigo dele tá na árvore. Olha lá, indo lá. Tchau, papai. Tchau, papai. Tchau, papai. Mas... veja... Let's fight together. Valeu, valeu. Valeu, valeu mano. Levei... Marcado, marcada. Panamo, tem que ir embora, o parceiro. O cara que eu derrubei não morreu não De verginho aqui na frente Cuidado Cuidado Vou parar aqui nessa ponte O cara tá aqui, ela tava levantando aqui Tem dois capas, vamos bater na casa Vem, vem, vem Mas já dá bom, mano, vai ganhar pra aí O cara lá em cima O cara na árvore ali Tem um cabo aqui também Tá aqui na nossa direita Tchau Tchau O que é isso? Vem, meu parceiro. Se vier na maluquice, vai tomar na maluquice também. Só tem eu e outro. Tá mesmo. Morreu e nem sabia. Morreu e nem sabia. Como é que a galera tava pegando lá e não matava ele? Olha aí o vagabundo ali. GG, rapaziada. Prezinha, hein? Cabulosa, tropa. Deixa o likezão aí, jogando com os inscritos aí. Deixa o likezão 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 aí.